Temos que pegá-los Mas eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Pokémon Fala galera Pois bem hoje trazendo pra vocês Uma nova série aqui no Você se Lembra Eu tenho muito orgulho de apresentar a vocês Pokémon Light Platinum Essa hack de Pokémon Extremamente aclamada Onde muitos dizem ser similar A um jogo da própria Game Freak Você querido que não sabe Que é uma hack É um jogo desenvolvido por um fã Ou seja para um jogo feito de um fã Ser similar a desenvolvedora Do jogo tem que ser Bambagarai Light Platinum é uma versão Muito aclamada Muita gente ama esse jogo E diz que é simplesmente incrível Então aqui nós vamos ter Uma nova região Novos pokémons Acredito eu Novas insígnias Nova liga E por aí vai Novos personagens Muita coisa vai acontecer Aqui nessa série de Light Platinum E antes de a gente começar Eu só quero falar para vossas teorias Que eu me privei completamente De informações sobre Light Platinum Então eu sou completamente Novo nessa região Fictícia Criada por esse fã Então eu não sei O que vai acontecer Eu não sei O que se trata Eu não sei quem eu vou encontrar Nem que iniciais são Nem o nome da região Eu sei Por isso que vai ser Muito mais divertido Porque é algo muito novo Para mim É inédito na minha vida E vamos embora então Começar nossa jornada Em Light Platinum Vamos embora New game Ok Começou minha bugadinha Coisa bonita Hack de Pokémon Sempre tem alguns bugs Às vezes né Mas whatever Essa versão aqui tá completamente Em português tá Então nós temos aí ó Oi me desculpe deixar esperando Sem problema querida Bem vindo ao mundo Pokémon Meu nome é Jasmine E aí Jasmine Essa é a professora Mas todos me chamam de professora de Pokémon É o mesmo início de qualquer jogo Da fã que é Pokémon Isso é Pokémon beleza Naivezinha fofa cheirosa Neste mundo existem criaturas Chamadas Pokémon Os humanos e Pokémons Convivem em harmonia Alguns como parceiros Para batalhas Outros como amigos Mas nem todos pensam E agem desta maneira Neste mundo Mas os estudos Indicam que os Pokémons Sim Pokémon Os Eu falo no plural Tem uma alta influência Com os humanos Também existem Pokémons novos Que devem ser descobertos E catalogados Existem mistérios Envolvendo muitos Pokémons raros E serão pesquisados Ok E você é Quem sou eu minha querida Eu sou o Heitor O Amagorto da fada dessa terra Você é menino ou menina Beleza né A gente sempre tem isso Em todo jogo da franquia Pokémon Os professores eles são inteligentes Mas eles sempre esquecem Essas pessoas que estão próximas a eles É incrível Ok Eu sou o menino Acredito que sim Eu estou comprando a roupa errada Beleza O nosso nome Esse aqui vai ser Um primo distante Do gostoso de Carlos Do gostoso de Owen Nós vamos ter o grande Delicia Cadê o E? Aqui é o grande treinador Delicia Porque para aproveitar Que a hack está em português né Mas já zoeira que só isso aqui É o grande Delicia A jornada de Delicia Começa agora Vambora Delicia meu parceiro Sim ok Você Delicia nasceu em Yellow Town É meu vizinho Se esqueceu de mim tá ligado A mulher não sabia se eu era homem ou era mulher E não sabia meu nome tá ligado Mas sabe onde eu moro né Bem aqui inicia a aventura Você deverá conhecer muitos amigos e inimigos Mas deve ter coragem para manter postura e amizade com seus pokémons e fortalecer Bem vem ao meu laboratório Que eu lhe mostrarei minhas pesquisas Que convite de pedófila Mas beleza Vamos lá então Vamos conhecer as pesquisas da professora Jasmine Nessa nova aventura Que isso Já tô no laboratório Ó Não consigo controlar galero Não sei o que está acontecendo Não faço a mínima ideia Galero Onde estou que lugar Ó a gente fala Tá ligado A gente fala na Hack Tá ligado Maneiro Eu sempre gosto de ter um pouco mais de personalidade nos personagens E agora na gente mesmo né Onde estou Que lugar é esse Parece um sonho Ou uma realidade distorcida Ok Ok Tem umas patas ali em cima O que que é Eu não sei Eu não consigo movimentar o personagem Tá ligado Tá meio lerdo esse aqui Ok beleza né Giratina Palca de alga E arceus No meio Arceus Minha imitação de arceus aqui ó Joga 10 Sem aplausos por favor Tudo de boa Ok não ligue para aquele cristal na esquerda que tá meio bugado Giratina Palca de alga Diálogos muito produtivos né Até agora tá história decente Ok Atacou todo mundo Nossa, uruba Aceus tá curtindo a cara dele aí Ok Ok, mano Vai ficar assim mesmo, não? Nossa Nossa Que isso Cê é louco Bateu o recalque nas inimigas Que isso Jogou todo mundo pra trás Tipo, fogo assim Veio todo mundo E, mano Cês tão tirando, velho Aceus, velho Aceus, o deus do universo Pokémon O cara que criou todo mundo Cês querem bater no maluco, velho O único Pokémon que fica preso numa cerca, velho É um mito, velho Ok, beleza No problem Então isso aqui possivelmente é um sonho do personagem Acredito eu Pelo menos pelo que ele tá dizendo ser, né? Ó, aceus sumiu Tafuki Ó Desapareceu Delícia Isso é muito estranho Será que estou tendo um pesadelo? Possivelmente, parceiro Tá em pé em cima da cama Tava dormindo em pé Beleza Estamos no controle, então Do nosso grande elor Menino Delícia Somos o Gamecube Sedução aqui Esse aqui é um PC Dá pra acessar? Não, não dá pra acessar Opa It's a Nintendo Gamecube Claro, não é uma janela É um Gamecube Tá sabendo legal É logo Eu acordei meio bêbado, né? Podemos perceber que eu tomei um pinguço Opa Minha mãe Oi, Delícia Calma aí, mãe Sem cesto Que bom que eu Estava te esperando Para te dizer um recado A professora Jasmine Ela pediu para você ir até a Central City Pois aconteceu alguma coisa estranha lá E está relacionada a linguagem alfa Opa Que isso? Não faço a mínima ideia Só você conhece esse tipo de linguagem Pois seu pai lhe ensinou antes de desaparecer Ok Ok, mãe Ah, eu tenho mais uma coisa para lhe dizer É que o relógio parou de funcionar E eu me esqueci qual é a hora Ok, minha querida Eu vou lembrar aqui A hora vai ser whatever Essa aqui está Vai que boa Fechou É nóis que está, querida Fechou Obrigado, meu filho Lembre-se de ir até a Central City Para atender a professora Jasmine Ela é muito prestativa a todos Delícia Sim, estou indo agora Tchau Qualquer coisa estarei na cozinha Beleza Sem problema E a mulher dorme aonde, né? A mulher dorme no balcão Porque a casa só tem o meu quarto e a cozinha Mas beleza Tranquilo Eita, nós Beleza Vamos sair daqui Chegando o seu rumo Ó, tem um kagebuchinha ali Ó, passou um fly whatever Ó, que maneiro Ela não ia achar miné ali Olá, amigo É nesta casa que você É nesta casa que mora Delícia Sim Sim, eu sou ele Que bom A professora Jasmine pediu para vir te buscar Pois ela necessita da sua ajuda Com urgência em Central City Caramba, a gente vai de fly, mano? Aí sim, velho Esqueci de me Já ia me esquecer de me apresentar Eu sou Kaori 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 Beleza, tem que falar bravo Porque tá tudo no Capsack Kaori Delícia Kaori Kaori Sim O atual Champion of Zeri League Eu sou grande Os caras retardam demais, mano Quem entra no canal pela primeira vez Acho que eu tô Tô brisando aqui, mano Ok Champion of Zeri League Então é Zeri O nome da Da região Ok, é a região de Zeri Eu sou grande amigo da professora Jasmine Ela me pediu com urgência Que eu e alguns amigos nossos Fossem ver este grande mistério Ela acha que pode estar relacionado A origem do mundo Muito interessante Vamos até lá O mais rápido possível Salamence irá nos levar até lá agora Kaori Salamence Usou o Fly Vambora Functer System Oh, estamos voando aleatoriamente No Salamence É muito bom Essas hacks de Pokémon Terem isso Essas animações diferentes Tomara que tenha essa animação Até mesmo quando a gente Usa o Fly, né Delícia Eles devem estar próximos Ao lago No centro Calma A gente acabou de se conhecer Não me chamam Delícia Calma, cara Vamos até lá agora Tranquilo Vamos seguir a direção Tipo assim Eu não consigo mexer Tá ligado É só o cara mesmo Na velocidade De lesma Tá bem tensa a situação Mas ok É aqui Chegamos Professor Jasmine Olá, Delícia Calma, querida Vim aqui ajudar Não vim aqui pra você Usufruir do meu corpo Eu pedi ajuda Para Ash Ketchum Beleza Aquilo ali é o Ash Ok O Ash tá na hack então E também de Kaori Para este estudo Pois ele é muito perigoso E se acontecer algo de ruim Todos que vivem neste planeta Estarão em perigo Ok, professora Eu serei muito cauteloso Nessa pesquisa Oi Eu sou o atual Campeão do mundo Oh, claro Né O Ash campeão do mundo Da Liga Pokémon Mundial Claro Conta outra Cláudia Beleza Tá de sacanagem O Ash sendo campeão O cara viajou Mas beleza No problem Dá pra sonhar Quando é uma hack Ok, tem o campeão mundial E o campeão da região E um cara que sabe ler O idioma antigo alfa Que nosso pai nos ensinou Então por isso Nós estamos aqui Eu estive conhecendo O Kaori O Ash Ketchum Já tinha visto muitas vezes Em programas de TV O Ash Eu também vi Passa todo o dia no cartão Ok Professor Jasmine Ok Delícia Eu lhe chamei Aqui para decifrar Essas escrituras antigas Que estou Whatever Na linguagem alfa Ok Todo mundo concentrou aqui agora Delícia Redicenses 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 E também Tudo que existe no universo E no mundo Ok Eu fiz um mistério de Pokémon Sobre isso Quem quiser saber Vou deixar o link na descrição Mas parece que os poucos Mas parece que aos poucos O equilíbrio das forças Você tem que ir embora Você soltou um turma ali Tem que ir embora Adeus otários Você está vazando Serão quebrados E o mundo passará Por tempos difíceis E perigosos Para a humanidade Professor Jasmine Redicenses Redicenses Kaori Redicenses Mano Vocês sabem ler também Eu li Redicenses Estão lendo Redicenses Vocês sabem também O que significa Usar ataque Isso realmente é um documento Importante Que deve ser destruído Para que nenhuma força Você tenha ido embora de novo Maligna Descubra este poder Ok professora Eu destruirei esta escritura Não Essa escrita antiga Agora Ok Empoleon Eu escolho você Lá vai empoleon Que maneiro O design dos pokémons Em fora Muito maneiro Usou o Hydro Pump Para poder destruir a estátua Ok Depois usou o Rain Dance Para quê? Para inundar o local É isso mesmo Ok Beleza Encheu de água Agora ele virou um pequeno laguinho Ok Nossa Encheu rápido Mas ok Ok Muito bem Retorne empoleon Fez seu trabalho Nossa As hacks são legais Por causa disso Esses efeitos É muito maneiro Professor agora Ele vem resolver problemas Na Liga ZR Tchau Tchau Para você Estes efeitos E delícia Tranquilo Vai embaixo Salamence usou o Fly Se o Salamence Passou ele Ficou ele Usou a corda E alcançou a pata Do Salamence Usou a corda Para ir com o Fly Porque o Fly Passou ele Depois que ele foi Eu também iria embora agora Adeus professora Qualquer problema Que comunique com urgência Ok Nem me deu tchau Cusão Este nojento Cadê o Pikachu Morreu Ok Não posso controlar? Não? Ok Muito bem professora Eu esperei Aqueles dois fortes Treinadoras irem reforçar Entre elas Tinha um forte Irem embora Para poder Força Para poder Força Beleza Você tem que ir embora Mas é forçar Você é me dar os segredos Da origem do universo Agora Ele tá o que? Ele tá ameaçando com o dedo O cara aparece sem arma Sem Pokémon Sem nada Ele tá pedindo o que? Ele tá apontando Vai me dá mano Por favor Eu tava aqui esperando Esse cara iria embora Dá licença Nunca lhe darei este poder Prepare-se para a fúria Da Timsteam Oh Timsteam Beleza Ela quer acabar com a live Com a PSM Esse é o objetivo Do Timsteam Origin temerá de medo Contra o Timsteam Ok Tem rola a língua Timsteam Parece que eu tô tristinho Mas ok Vai Puchina Ok Esse é o design do Puchina Ei Delícia Pegue alguma Pokébola Na minha mala E use contra este Timsteam Rápido Delícia Calma querida Pegue uma dessas Pokébolas Ok Vamos lá Não sei onde é que saiu Essa mala Mas beleza Nos iniciais Então nós temos Charmander Então somos de canto Nós temos Charmander Bulbasauro E Menino Squirtle Como Charmander Eu já peguei em duas séries De Pokémon A gente pegou o Charmander No FireRed Com a Madden da Charizard E pegamos também No XY O Charizard O filho dela Então eu acho que eu vou De Squirtle aqui Tá Vamos embora então Vamos escolher o Menino Squirtle Inicial de água Vai Ok Squirtle será a nossa escolha Em Light Platinum E também muito pedido Por vocês Né Pra ser maneiro A gente tem o Blastoise aqui Estou de veras empolgado Vamos embora Squirtle Vamos atacar a fêmea Ok Vamos lá Dá um take aqui na cara Do Pochina Toma na cara E dá um take de novo Ok No Problem Vai ficar só nisso mesmo Ha Nossa Achei que tinha que Ia criptar Caia Pochina Caia Já te odeio no Undertrade Você veio aqui Você veio Saca Deu Saca Véi Squirtle ganhou 15 de experiência Que bom Como diria o Zambra Ok No Problem Grunt Muito bem Professora Desta vez você teve Muita sorte Mas da próxima vez Eu lhe sequestrarei E de agora para a frente O Delícia Estará na lista Do Chin Chin Como um inimigo Para ser derrotado Vá Está aqui Está louco Passar aqui Um Pochina Nível 2 Estarei sacanagem Com a minha cara Ok Vou ali agora Mas beleza Muito obrigado Mas o grande problema É que você será perseguido De agora para a frente Pela Chin Chin Por isso Lhe darei este Pokémon Mas tome cuidado E treine muito Para participar Da Liga de Zerre E está sempre preparado Para combater o Chin Chin Ok Recebemos então O Squirtle Delícia recebeu O Squirtle Por seu jazmine Você deseja colocar Um apelido Para ser seu Pokémon Claro Já que é fêmea O nome vai ser Catara Ah Catara Vai ser ótimo Nós temos então A nossa Catara Fofa e cheirosa Catara Ok Catara da Lenda de Aang É a nossa escolha Nosso Squirtle É a linda Catara Dubladora Dubladora É ótimo Dobradora É a dublante Em horas vagas É a dobradora de água Catara É a nossa Squirtle Vambora Fechou Coisa linda Ok Delícia Calma querida Vamos para Todo mundo aqui Quer sujar meu corpo Da falha Vamos até o meu laboratório Para resolver outros problemas Ok Olha que bom Cara Que bom A Game Freak Tinha que fazer mais disso Tá ligado É muito chato Que ficar andando Que nem um cavalo O mapa inteiro Oi Delícia Bem vindo ao meu laboratório Obrigado professora Agora estou pronto Para lhe ajudar Ok Agora Agora que tem Seu suprimento Pokémon Aconselho que você treine E se torne Um bom mestre Pokémon Participando da Liga de Zerre E desafiando Oito ginásios Desta Liga Sim Eu sempre sonhei com isso E realizar este sonho Certo Mas antes Eu tenho um último pedido Para você Do lado direito De Central City Está Marfane Lake E o Professor Carvalho Olha que massa O Professor Carvalho Está aqui Está nesse lago E preciso E preciso de falar Com ele urgente É beleza Informe ele sobre isso Ok Irei agora Tranquila Vambora então Vamos sair daqui Nós temos então Para esse lago Lindo e cheiroso E ver o Professor Carvalho Deixa eu dar uma olhadinha aqui Temos então A Katara Esse é o menu do jogo A Katara está com item Ok Aqui está a nossa mochila Não temos item nenhum nela No problem Essa hack aqui Ela foi baseada na hack Na versão do Rubi E eu até achei o gráfico Dessa hack muito bonito Para ser baseado no Rubi Achei sinceramente Lindo de morrer O jogo está muito mais bonito Que o Rubi Claro que houve inúmeros avanços E com o emulador Dá para fazer bem melhor Do que a Game Freak Podia fazer com as limitações Da época Mas hora é Vamos falar com a galera aqui Hoje a tecnologia é incrível Eu posso trocar pokémons Com pessoas do outro lado do mundo Ok E a querida aqui Qual querida Faz de mim não O laboratório da professora Jasmine É um dos melhores centros de pesquisa Do continente Zer Ok Temos a estátua de acel Não consigo passar por quê Tá ligado Sacanagem Aplicou física Ali por quê Aceus é um lendário pokémon Que pode manipular seu tipo Para qualquer um Mas isso só é teoria Pois ninguém nunca ouviu Eu vi no começo do jogo Era um sonho Mas aquilo era real Aceus Lendário pokémon Nunca visto Por nenhum humano Parece ser divino Então Registraram ele como Tá ligado Se ele não foi visto Por nenhum humano Gente Nenhum humano Tá ligado Ah então Mas aí civilizações antigas Viram ele Sim Civilizações de humanos Mas como humanos Nunca viram ele O que Os desenhos das paredes antigas São organizados por minhocas As grandes minhocas Viram os pokémons Ok Ok no problema Ei você Parece ser um bom treinador Tome este presente Para seguir sua jornada Ok Max Potion Caramba que Tá com grana Tá com dinheiro Querido Aqui Celero Meu amigo Parece o Red Em Yellow Town As pessoas sempre querem ver Seus filhos como bons treinadores Pois assim Serão o orgulho da família E da cidade Ok Quem sabe na verdade Eu pudesse ser assim Nesse Tá bom Estar ali em cima Enchendo o saco na minha casa Olha aí rapaz Tá com uma pedra Tadinho Ok Então é isso Nós vamos terminando O nosso primeiro episódio De Light Platinum Por aqui Fiquem em espera Das intros do narrador Porque sim As intros vão voltar Com essa série E eu espero mesmo Que tenham gostado Desse primeiro fucking episódio Da nossa série Desse cheiroso jogo Chamado Light Platinum Essa maravilhosa Hack de Pokémon E é isso Se possível Deixe o seu gostei embaixo Ele ajuda muito Mas muito mesmo Muito obrigado A todo mundo Que sempre apoia o Pokémon No canal E eu espero contar Com a sua avaliação positiva Nesse episódio Também Se possível Vamos tentar fazer Com que esse primeiro episódio Chegue numa meta Grandissíssima de gosteis Eu espero mesmo Contar com o seu gostei Embaixo Que ajuda muito Mas muito mesmo Muito obrigado mesmo Por todo o apoio No canal Me sigam no Twitter Se quiser Noite o Underline Games Deixe nos comentários Que Pokémon Vocês querem que eu capture Nessa nossa nova jornada Uma região inédita Para a gente poder explorar Um grande abraço A todos vocês E acompanhe o próximo episódio Da jornada Do Grande Delícia Na Grande Região de Zerre Um grande abraço A todos vocês Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado Goal Goal Curtiu o vídeo? Deixe o gostei Embaixo então E acompanhe o outro Que está passando na tela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma